Comprei o Maceferson, no início era bom O meu Maceferson era muito bom Até que um dia me incomodou Eu não aguentei, isso me estressou Já dizia meus amigos, tu vai te incomodar É capaz do Maceferson te matar Mas não escutei, fui lá e comprei Foi quando eu quase me matei Sorte que estourou em Bergui, homem, senão tinha me matado O pior foi meu amigo que comprou uma 32 E o coitado quase se matou depois A situação só se complicava Quando a Maceferson me estragava